Eu nunca falei isso pra vocês, mas quantas vezes você já pensou em fazer um curso de inglês e finalmente se formar e falar inglês fluentemente? Eu fico muito feliz que de vez em quando eu encontro pessoas na rua e as pessoas já se sentem meus alunos apenas por verem trechos de aulas na internet, no YouTube, nas redes sociais e se consideram meus alunos de fato. Mas é óbvio que você não conseguirá chegar à fluência se você não tiver um aprendizado sistemático, comprovado, com avaliações e principalmente com a prática. Cliquem no link aqui da Bill e venha ser aluno com a gente. Alright? See you soon!